Bom galera, hoje eu vou entrevistar um grupo que olha, pra mim é inédito, porque eu ainda não havia entrevistado eles. Eu vou dar umas dicas, peraí. Eles tem os cabelos todos repicados, usam umas roupas mega ultra coloridas e fazem o maior sucesso na internet, no twitter, na televisão, olha, em tudo eles estão bombando. Quem está ali dentro pra vocês, que eu vou entrevistar agora, o grupo Restart, vem comigo. Meninos do céu, eu acho que eu errei meu figurino hoje, com a roupa muito comprida, eu preciso fazer uma aula com vocês. Você é que está mais colorida hoje, né? Vocês vão me dar umas dicas? Só demorou. Agora, imagina eu com esse corte de cabelo, meu Deus, quem criou esse corte? Pô, foi a gente, né, na filha aí, mas o nosso cabeleireiro, né, o Araújo, o grande Araújo, vou dar um beijão pra ele aí, que ele tem as mãos mágicas aí, que mexe o nosso cabelo. Araújo, vou levar o Nelson Rubens aí, mas cai igual a mim. Ok, ok, veja. Agora, gente, que roupa mega fashion é essa? Quem veste vocês? Eu amei. A gente mesmo, pô, a gente que se veste. É muito natural, a gente gosta dessas roupas, assim, sempre gostou. Então a gente se usou pra tocar, assim, acho que a galera acabou curtindo também. A mulherada anda atacando vocês, já fizeram alguma loucura? Pô, acho que são formas de carinho, né, tem pessoas que fazem carinho de forma mais discreta, tem outras que fazem loucura, mas, pô, a gente gosta de tudo. Desde as cartas de meta, tem gente, às vezes, que invade o hotel, ou que vem pedir beijo, pede foto, mas acho que é bacana, assim, ninguém nunca passou do limite. Mas você, ficaria com alguma fã? Pô, acho que sim, a gente tá até falando esses dias, nas últimas vezes, que, pô, a gente acaba passando tanto tempo na estrada, que as pessoas que a gente tem, são as únicas pessoas que a gente tem em contar, são os nossos fãs, depois do show. Então acho que se tiver que rolar com alguma pessoa, vai ser com o fã que a gente namora, então, tamo aí, né, pô, se rolar, tem que rolar. Tô aí, né, na flor da idade, pegando. Agora, a mãe viaja com vocês, alguém da família acompanha, dá dicas. Pô, a gente tem a nossa equipe, né, nossos produtores, que são praticamente nossos pais, nossos irmãos, assim, nenhum pai, nenhuma mãe viaja, mas eles ficam ligando todo o tempo, e aí, já comeu, colocou o casaco e tá frio, como é que foi o show, nossos pais, são demais. Beijo, mãe. Amei, gente. Obrigada pela entrevista, vocês estão arrasando. Vou colocar lá no meu Twitter, tá, a fã de vocês, eu coloquei lá, tem que seguir a gente. Na hora, na hora, eu coloquei lá, que eu vim entrevistar vocês, o que choveu de fã, olha, não foi brincadeira não. E eu, né, não sou bobo nem nada, vou pegar carona. E hoje, três, 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 quatro, jamais, você vai, 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 vai atrás do que eu estou em mim.